Sua contribuição a esta festa de homenagem à Dona Eugénia Lima. E vamos ouvir em primeiro lugar... Vamos ouvir uma marcha de autoria de um autor francês chamada Cabrito Montes, não é isso? Vamos então ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado também em nome do Augusto pelas vossas palmas. São sempre um incentivo para que pessoas com a idade que o Augusto já tem, continuem a ter a teimosia de tocar acordeon. Eu chamo-lhe já temosia a ele e a mim, etc. Porque isto realmente é preciso temar muito porque o acordeon hoje não é visto com os mesmos olhos da 30 anos atrás. O que é que vamos ouvir para terminar esta tua intervenção aqui esta noite em Rio Maior? Agora da autoria do José Ferreira Pai, um corridinho de Santa Bárbara de Neche. Da autoria de um grande acordeonista Algarvio, José Ferreira Pai, vamos ouvir um corridinho com o título Santa Bárbara de Neche. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Obrigado.